Pode aquecer, pode aquecer, pode aquecer, pode aquecer duas naves que nossa balada vai ser tipo top Pode chamar as garrafas que já tá lotado no açúcar marote Chamei só os mano que é foda e as mina da hora pra poder colar O funk tá rolando solto e parado ninguém vai ficar Quando eu solto o tamborzão, as novinha vem se aquecendo Quebra que quebra e rebola, e os moleque vem se envolvendo Atitude, atitude especialista, modelo de grife, sou a Mary Hollister Embraçando na pista, o moleque chegou de Velocity Na 40 graus, elas querem fazer maquinha A branca virou morena, e a rua quer ficar doirinha Se a mulher tá feliz, como que eu não vou ficar? Ela usa e abusa comigo, e no peão eu também vou folgar Se tem fiel tem amante, na disputa nós tá bravo Amante finge que é amiga, quando a fiel tá do meu lado Sabe aqui os vida louca, com isso não se ilude Chama o barco de gelo, sentir energético e o absoluto E aí Chiquinho Deixa ir no shopping, deixa ela gastar Deixa ir pro baile, pra tumultuar Fiel é de responsa, disputa a casa amante Ouro, prato e diamante, pra família o futuro brilhante Deixa ele pro shopping, deixa ela gastar Deixa ele pro baile, pra tumultuar Fiel é de responsa, disputa a casa amante Ouro, prato e diamante, e a rua até briga constante Pode vir comigo, tem que nós é vida Fogando e dando condição, pras danada e pras bandida Nós é tipo top, moleque maloqueiro Que se amarra em balada e o orgulho de ser fanqueiro DJ Brando, tá ligado moleque Deixa ir no shopping, deixa ela gastar Deixa ir pro baile, pra tumultuar Fiel é de responsa, disputa a casa amante Ouro, prato e diamante, pra família o futuro brilhante Deixa ele pro shopping, deixa ela gastar Deixa ele pro baile, pra tumultuar Fiel é de responsa, disputa a casa amante Ouro, prato e diamante, e a rua até briga constante É isso mesmo Chiquinho Não beba o boladão, cara